Fala galerinha do canal! Galerinha, passando aqui hoje, eu e Raul Soares aí, ó, na muda. Passando aqui, gente, pra falar de um assunto aí que eu tenho percebido aí em alguns canais, né, em alguns vídeos, não é crítica, tá, gente? É opinião minha sobre isso, de um assunto que às vezes é levado muito ao pé da letra, né? Então, galera, hoje eu vou estar falando com vocês aí sobre seleção natural dos frangos, né? São opiniões que divergem muito desse assunto, né, como todas as opiniões aí de criadores, quem tá começando, quem já tem bastante tempo no ramo aí. Então a gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre isso, sobre a seleção natural, na minha visão, tá? Vou estar passando pra vocês. Então, gente, antes que a gente comece o assunto aí, eu peço aí todos aí que se inscrevam no canal aí e compartilhem, né, o vídeo, pra gente ficar cada vez mais forte aí, que juntos somos mais fortes, né? Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho aí, sem comer tempo de vocês demais, sobre esse assunto. Como eu disse, eu vi em alguns vídeos, algumas pessoas falando sobre seleção natural dos animais, dos frangos. Na minha opinião, seleção natural, né, você vai tirar um cruzo ou dois, se for o caso, vai ter a faixa de 15, 20 pintinhos aí. E nesse meio tempo, como eu disse num vídeo anterior de custo, de criação, alguns vão se perdendo no meio do caminho, né? Alguns vão se perdendo por morte mesmo, o que acontece, algum bicho que pega, briga entre eles, certo? Porque já é extinto, eles já nascem, já nascem com isso, né? Agora, isso é normal, não é nada anormal, né? E como eu disse nos vídeos anteriores, os bichos têm que ter infância, então eles têm que andar, né, têm que comer mato. Então sempre vai acontecer de ter algum predador, alguma coisa aí que vai interromper a vida deles aí no meio do caminho. Só que, quando eu falo que esse assunto é polêmico em alguns sentidos, porque eu vi criadores falando em deixar frango brigar. Ah, seleção, esse aqui passou da seleção natural, né, brigou com outro no terreiro, passou do outro, esse aqui foi selecionado e o outro não. Gente, eu acho que isso é muito relativo. Quando acontece de você não ver e acontecer isso, tudo bem. Mas se eu chegar no meu criatório e ver dois frangos se pegando soltos no terreiro, eu não vou deixar brigar até morrer. Até porque eu acho que a briga não se decide na canela, né? E isso influencia muito. Eu já vi muito frango de roubar outro na canela aí, e quando chega na hora da apresentação, não consegue fazer nada. Então, gente, a minha opinião sobre isso é o seguinte. Cuidado dos bichinhos direitinho, chegou no terreiro, viu brigando, separa, cuida, né? Depois solta de novo. Depois deixa um tempinho separado, principalmente se for novinhos ainda. Aí isso, depois eles param, né? E vão crescer juntos de novo aí. Geralmente é sempre bom você ter um animal mais velho no meio, que é pra tomar conta desses frangos. Ele que vai comandar o terreiro, né? Ele vai ser o frango mais velho do terreiro. E não vai deixar ficar brigando nesses frangos. Separar as frangas, que é um dos motivos da briga deles, no caso, né? Quando eles começam a formar. Então, gente, essa aí, assim, é uma opinião minha sobre isso, né? Eu não concordo, mas também, quem acha legal, né? Não posso fazer nada. Eu não concordo com deixar frango se matar no terreiro pra chamar isso de seleção natural. Seleção natural, gente, é igual eu falei no início do vídeo. Você vai criar os pintinhos, vão perder alguns caminhos, vai morrer, vai adoecer, né? Adoecer, vão tratar, não vão deixar morrer, não. Só os froncados que não tiver jeito, né? Porque o intuito da gente não é esse, né? Então, se o intuito da gente é preservar e cuidar. Então, eu acho que quando a gente parte pra esse lado aí de muito... questão, ah, se esse aqui não passar, quando é novo, depois não vai resolver, não vai se apresentar bem. Isso é... Isso eu acho que é bobeira isso aí. Porque eu já vi muitos frangos atrasados aí por alguns motivos, né? No meio da alinhada maior, talvez é o mais novo. É o que apanhou mais no início. Não conseguiu comer direito, né? Quando tá solto. Ele é um frango que atrasa mais. Mas quando ele se forma, ele vira um galo normal. Um galo saudável. O importante é estar com saúde. Ser tratado, bem tratado. Então, assim, ele vai atrasar um pouquinho mais do que o outro, mas ele vai virar galo. E se for da genética da criação, ele se tornar um animal bom pra apresentação, ele vai se tornar. Não é porque ele bateu em um, bateu em outro, ou matou um, matou outro na canela ou no terreiro, que ele vai se tornar o melhor animal pra apresentação. Beleza, galerinha? Então, assim, é isso aí. Queria falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, que são algumas coisas que eu ouço ainda em alguns vídeos. Alguns grupos também, pessoal postando. E são coisas que eu não concordo. Eu tô passando aqui só pra dizer a minha opinião. Sei que muitos não vão concordar comigo. E acham correto essa forma de selecionar. Mas eu não acho. Eu acho que a seleção do frango é na hora que ele tá com a idade pronta pra ser selecionado. Não é pintinho. Não é franguinho de 3, 4, 5 meses. Eu acho que você tem que selecionar na idade certa que ele estiver pronto pra aquilo ali. Beleza, galerinha? Eu vou dar um exemplo aí, ó. Fiz um cruzo desse frango. Saiu 4 machos e 3 fêmeas. Dos 4 machos, eu tive problema novo com 2. Um sumiu, o bicho comeu, e o outro adoeceu e morreu. Ficou 2. Desses 2, um se desenvolveu mais. Já tá bem alto já. São frangos aí de 5 meses. Já tá quase da altura do pai. E o outro ficou um pouco menor. Ele atrasou um pouco mais. Mas não foi por questão de doença ou algo nesse sentido. Foi questão da genética dele mesmo. Só que é filho do mesmo galo e da mesma galinha. E assim, hoje, ele já tá desenvolvendo de uma forma que já tá quase passando do irmão dele. Então, eu acho que é questão de trato. É não deixar um frango de 2,5 kg e pegar um franguinho, 1,5 kg solto no terreiro e matar ele porque ele tá magro. Beleza, galerinha? Então, assim, a minha opinião sobre a seleção natural é essa aí. Sei que vai ter muita gente que vai opinar ao contrário disso aí. Mas a gente tá aberto a críticas, né? Desde que sejam críticas construtivas, né? A gente tá aberto a receber isso aí também. Críticas, opiniões. Porque é a opinião nossa. É do jeito que a gente gosta de fazer. Do jeito que a gente cria. Beleza, galerinha? Tô passando aí só pra falar um pouquinho pra vocês disso aí. Sem comer muito tempo de vocês aí. Quem gostou, se inscreve no canal aí e dá um like aí. E vai compartilhando os vídeos da gente aí. Se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários que a gente tá disposto a responder todos os comentários, né? Até fazer alguns vídeos também, se for necessário. E lembrando também do grupo de WhatsApp que eu fiz da cocheira aqui. Que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Clicou em cima do link, já tá no grupo, tá? O link é pra apresentar os animais de vocês. Tirar dúvidas, né? Com a gente. Depois, como eu mesmo disse, a gente pensa em tá voltando a fazer a comercialização de ovos de novo. E de frangos. Então, gente. Vou deixar o link do grupo aí no vídeo. Quem tiver interesse aí, só clicar no link lá. Beleza? Pra entrar no grupo da Cocheira RF. Valeu, galera. Um abraço aí. Bom final de semana pra todo mundo aí. Fica com Deus aí. Tchau.